Oiê, mais um vídeo começando aqui pra vocês no canal, mais um vídeo daquele jeitinho que vocês gostam só de indicações Como eu falei no último vídeo, a Rei e eu assistimos um monte de coisa, a Rei assistimos um monte de coisa pra poder vir aqui falar pra vocês Então antes de começar o vídeo, é claro, você que ainda não é inscrito, o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações Feito tudo isso, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal e agora, bora pro vídeo E essa seleção de filme de hoje vai causar muitas emoções, então se você gosta daqueles filmes românticos, daquelas histórias legais, bem interessantes e fortes Vai se preparando, vai preparando o seu coração porque você tá no vídeo certo Agora vamos pro vídeo Io e Lei, eu e ela Algumas pessoas consideram esse filme uma comédia romântica, eu sinceramente não entendo porquê Porque eu não vi a comédia, eu vi muito romance, eu vi drama, eu vi delicadeza, eu vi alguns assuntos polêmicos como traição Mas não vou ficar dando spoiler aqui antes de falar do filme, tudo que eu posso dizer é que ele é digno de muitos elogios É um daquele filme que faz a gente ficar preso do começo ao final e torcendo por um final feliz Então vamos falar um pouquinho dele agora Ah, e antes que eu esqueça, obrigada a escrita Paola pela indicação, obrigada tá Paola, beijão Agora sim bora falar do filme Duas belíssimas mulheres, completamente apaixonadas, após 5 anos de relacionamento vivem a primeira grande crise de um Marina é uma mulher bem resolvida em todos os aspectos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional e militante Frederica, também realizada profissionalmente, só deixa pecar no seu lado conturbado de dúvidas pessoais Sobre o que quer ou o que não quer pra sua vida Pensar após 5 anos em um relacionamento sobre isso é demais? E se no meio disso ocorreu uma traição e com a pessoa do sexo oposto O filme é delicado, tenso, romântico e dramático Ele mostra o conflito de uma mulher, que mesmo tão apaixonada se deixa ficar em dúvidas Pelo julgamento e não aceitação de sua nova relação por sua família E nesse meio tempo reencontra uma pessoa do passado e acaba se envolvendo sem pensar duas vezes Já Marina, completamente apaixonada, aos poucos com algumas mudanças do comportamento de Frederica Vai notando que algo está errado, até descobrir a traição Ok, eu dei spoilers do filme? Mais ou menos Porque isso não seria nenhum segredo se você procurar o trailer do filme Mas e sim, o que acontecerá após a descoberta da traição é a grande questão O sofrimento de ambas mostra que na vida real, perdoar uma traição não é tão simples assim Mesmo quando se ama muito a pessoa Ficou curiosa pra assistir o filme? Vai valer super a pena, eu garanto, assista E claro, se já assistiu, comenta aqui embaixo E será que haverá perdão após a traição de uma delas? E se não encontrou na pesquisa do Youtube, como já falamos Você sabe o que tem que fazer Basta pedir ajuda pelo nosso e-mail que a gente tenta te ajudar Doce Tentação Esse é um filme de temática lésbica, mas que não traz exclusivamente a história de um casal Mas eu tenho certeza que ainda assim, muita gente vai se identificar com a história de um dos personagens principais Bora falar um pouquinho dele, vocês vão entender melhor O filme traz a história de Angeline Uma jovem que acabara de completar 18 anos de idade E decidiu tomar novos rumos em sua vida Ao perceber que se permanecesse vivendo do mesmo jeito que estava Nada seria diferente E sua vida seria igual da sua mãe ou meramente insignificante Após fazer um ensaio de fotos sensuais, conseguindo ganhar um bom dinheiro Ela é convidada a participar de outros tipos de trabalho Como um filme pornô E é lá que a vida dela se cruza com a da diretora de cinema, Margareth Uma mulher com sua vida profissional resolvida Mas em um relacionamento de 8 anos que já está entrando em crise Por não haver compreensão ao seu trabalho por sua parceira Que não gostava nada quando ela mencionava sobre sua profissão perante os amigos Enquanto Angeline se envolve com um advogado viciado E sofre pelo desprezo e não respeito de sua mãe que só lhe procura quando precisa de dinheiro Margareth sente seu relacionamento ir por água abaixo Pelos ciúmes e falta de respeito com sua profissão por sua parceira No início você vai estranhar Porque mostra muito o envolvimento de Angeline com o homem Mas também vai perceber que assim que ela e Margareth se conhecem Fica nítido no olhar de cada uma Que elas irem viver individualmente suas histórias E quem sabe mais pra frente terão um encontro inevitável que iria acontecer entre elas O filme te prende pela história O drama que é desenvolvido ao longo da história Faz dele uma ótima indicação para quem gosta de filmes com drama em toque erótico O que esse filme coloca como reflexão em uma bela lição Que quando pessoas resolvem seguir certo rumo na vida Ao invés de serem julgadas Elas deveriam ser ouvidas e ajudadas Não é o filme mais esperado do ano Mas é legal e interessante E só mostra que todos podemos percorrer estradas diferentes Mas se tivermos que nos encontrar no final dela Isso acontecerá Mas e você? Acredita em destino? Agora? Secreto proibido Eu deixei esse filme pro final de propósito Porque ele é muito especial Então se você chegou até aqui Você vai ter a honra de conhecê-lo agora Sinceramente esse é um dos filmes mais lindos que eu assisti Ele traz uma história inspiradora Bora falar do filme É um filme meio que um documentário da vida real De duas lindas mulheres Terry e Pat Que por quase 70 anos Conseguiram viver e esconder a história de amor delas da família Para todos as duas eram muito amigas Ao ponto de serem muito felizes Vivendo por anos e anos juntas Realmente elas eram As melhores amigas do mundo Uma da outra Fieis, leais E cheias de amor verdadeiro Após mais de 65 anos de um relacionamento secreto Finalmente elas sentem-se preparadas Para contar para a família e para o mundo Que esses anos todos eram muito mais do que amigas E por incrível que pareça Toda a família não imaginava Uns ficaram admirados e felizes por elas Outros preferiram não saber Por terem se considerado enganados O filme mostra além do amor delas O amor da sobrinha de Terry A Diana Que faz de tudo para levá-las para morar perto delas Porém largar o lar de ambas Onde viveram e construíram sua história Se torna o maior problema para Terry e Pat O filme é emocionantemente lindo Na minha opinião todo mundo deveria assistir Inclusive você E para encontrá-lo basta colocar o nome completo Na barra de pesquisa do Youtube Mas caso você não encontre já sabe né Manda e-mail para a gente que a gente tenta ajudar E aí curtiram? Eu falei que os filmes eram especiais Eu falei que se vocês assistirem Vocês vão entender exatamente do que eu estou falando Só por esses trechinhos que eu soltei aqui Não é o suficiente para vocês saberem realmente Como os filmes são especiais Então assistam Voltem aqui Comentem com a gente Diga o que vocês acharam Se você já assistiu Já vai comentando Deixando aqui embaixo Seu comentário a respeito do filme Mas é isso Até o próximo vídeo Como eu prometi Não vou demorar de novo Então fica ligado Qualquer hora a gente volta Não é isso, Ré? Isso Então é isso Fica ligadinho Logo, logo a gente vai voltar, ok? Beijão e até lá Beijão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma